Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia, antes, porém, boa tarde. Senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei nº 3.669-A, de 2021, de autoria do deputado Brazão, que autoriza o Poder Executivo a padronizar o limite mínimo de velocidade nos termos do disposto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para radares nas rodovias estaduais, na forma que menciona, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em... Espera aí. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Deputado Chico Machado, vê se está aberto. Eu quero parabenizar o deputado Brazão, por esse projeto de lei, dizer que realmente é uma questão que cria muito transtorno, que muitas vezes as pessoas mudam de rodovias estaduais e muda a questão da velocidade. Então, eu quero parabenizar o deputado Brazão por essa iniciativa e que o mais breve possível possa voltar à pauta essa questão. Deputado Luiz. Presidente, só tem a minha emenda? Só tem... Só uma emenda. É de Luiz Paulo, não é? Isso. Então, eu vou retirar, senhor presidente, para não prejudicar o andamento. Há tempo que eu também me refiro hoje, no dia 27 de setembro, em homenagem ao deputado Chico, é dia de Cosme Damião. Em homenagem ao deputado Atila Nunes, é dia da Ibejada. Conforme é retirada a emenda, pedido em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 1029-A de 2023, de autoria dos deputados Munir Neto, Dani Balbi, Érica Taquimoto, Flávio Serafini, Val Seaza, Brasão, Marta Rocha, Fred Pacheco, Marina do MST, Valdeci da Saúde, Carlos Mink e Verônica Lima, que institui a cota de tela estadual, que dispõe sobre a exibição de obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem nas salas de cinema do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Presidente. Deputado Munir. Declaração de voto. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos aqui da casa. Eu queria falar que esse projeto 1029A de 2023 é um projeto onde a Alerj sai na frente e está dando exemplo aos outros estados e ao governo federal, para que a cota em tela seja implementada em todo o país. O projeto funciona a geração de renda, de emprego, de trabalho, inclusive no interior. A cada um real investido no audiovisual, no cinema nacional, três reais são gerados em riqueza para o Estado do Rio de Janeiro. É uma união de esforço do mercado, desta casa legislativa e da frente parlamentar aqui da Alerj, para o audiovisual da nossa casa. A primeira filmagem foi feita aqui no Estado há 125 anos atrás. E esse projeto de lei devolve ao Estado do Rio de Janeiro o protagonismo, onde nós nunca deveríamos ter perdido, né? Agora o Rio de Janeiro, com certeza, vai voltar a ser protagonista do cinema nacional, porque nós vamos ter a garantia que esses filmes que vão ser produzidos aqui no Estado vão estar nas telas do nosso cinema. E é um orgulho para todos nós fazer história no audiovisual brasileiro, com esse projeto pioneiro, que tem o apoio e a coautoria de todos os nobres deputados e deputadas da casa, independente da ideologia partidária. Então a gente fica muito feliz e esperamos que seja sancionada pelo nosso governador o mais rápido possível. Muito obrigado, presidente. Declaração de voto. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, primeiro para parabenizar o deputado Munir Neto, que é o presidente da frente do audiovisual. Eu sou um mero assessor dele nessa frente. E o parabenizo pelo vanguardismo e pela proposta aqui apresentada e pelo consenso que foi construído. Verifico que o Estado do Rio de Janeiro sai na frente nesse procedimento. O nosso audiovisual é importantíssimo para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. É importantíssimo para a nossa cultura. É importantíssimo para a geração de emprego e de renda. E fez muito bem o plenário da casa aprovar, mesmo antes do Congresso Nacional se posicionar com legislação sobre a matéria. E tem razão, deputado Munir Neto, em solicitar de vossa excelência que, se for possível, agir perante o governador a favor do Estado do Rio de Janeiro e sancionar a presente lei. E, visto que o processo já tramitou, a minha atuação nas comissões não se torna mais relevante, eu queria solicitar também ao presidente da frente com a autoria. Presidente, reclamação de voto, por favor. Gostaria só de registrar a presença do deputado Flávio Serafini, deixar aqui o nosso feliz aniversário, conforme já dado no grupo, mas pessoalmente é melhor. Recebo os nossos abraços, calor humano, felicidade e paz, irmão. Parabéns pelo grande colega que você é da gente aqui. Por favor, deputada Dani. Queria parabenizar o parlamento fluminense, especialmente a propositora do deputado Munir Neto, o empenho de sua assessoria técnica no que concerne especialmente ao tema do estabelecimento de um mercado de trabalho para a AIS e os operadores do audiovisual, fluminense, nacional e também da valorização da cultura brasileira na forma que vai em tela. Fico muito feliz porque, como bem colocou o deputado Luiz Paulo, o Estado do Rio de Janeiro sai na dianteira e apresenta uma solução para essas e esses produtores. Falar de cultura é falar de mercado de trabalho, é falar de uma série de categorias que têm a natureza, a qualidade do seu trabalho, não plenamente reconhecidos ou não plenamente legislados, presidente. É falar de categorias que sofrem com a descontinuidade, inclusive, da própria demanda. e, portanto, sofrem em demasia com a força que as vicissitudes de um mercado de trabalho tão desigual como é o mercado de trabalho da cadeia do audiovisual, da indústria do audiovisual, tem. A nossa propositura é muito feliz ao estabelecer cerca de 25% de cotas de telas, é muito feliz porque dialoga com as demandas do mercado consumidor. E quando eu falo do mercado produtor, eu não falo apenas das grandes produtoras, muito pelo contrário, eu falo da demanda das pequenas produtoras que são aquelas que são dirigidas e que empregam essa força de trabalho de natureza peculiar que precisa de incentivo do Estado e as cotas de tela vêm nesse sentido para que possam ver o cumprimento, enfim, da sua atividade e, obviamente, o estabelecimento de um padrão mínimo de qualidade de vida, se empregando na cadeia do audiovisual. A propositura é muito feliz porque dialoga com um estudo levantado pela Firjan que apresenta a necessidade das cotas de tela e estabelece um percentual mínimo de acordo com o número de salas à disposição do complexo exibidor para a sessão de filmes estrangeiros e a exibição de um mesmo título de filmes estrangeiros em um mesmo horário e também estabelece a nossa propositura para a diversificação do cumprimento da própria cota de telas, para que essas cotas não sejam um instrumento para privilegiar apenas um título específico, mas para que possam, de fato, fomentar a produção de diversos títulos. Então, parabéns ao Parlamento Fluminense. Nós todas e todos saímos nessa dianteira, a prova disso é a quantidade de autorias e coautorias do projeto e acho que será um instrumento importante para que nós possamos sinalizar para o Congresso Nacional a importância do reestabelecimento da cota de tela, não apenas para garantir o emprego da força de trabalho e o estabelecimento da qualidade de vida das e dois trabalhadores da indústria do audiovisual, mas também, tão importante quanto pela valorização do cinema nacional, que é belíssimo, que tem as suas especificidades em relação à duração do plano, em relação ao emprego de atores com a sua diversidade étnica, cultural. Para concluir, por favor, deputado. Parabéns ao Parlamento Fluminense. Deputado da Índia. Presidente, só para parabenizar o autor, deputado Munir, e pedir coautoria junto com o meu amigo deputado Carlinhos BNH, por favor. Tem, muito. Anuncio, em segunda discussão, a redação do vencido, projeto de lei nº 5.520-A de 2022, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que concede o nome do Rotary 2 Enilda Barreto Rangel, à unidade estadual de ensino localizada no município de Campos dos Goitacazes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei nº 534-A de 2023, de autoria dos deputados Carlinhos BNH e Índia Amelal, que dispõe sobre a inclusão do atendimento em línguas de sinais nos trabalhos de assistência social e direitos humanos desenvolvidos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Na declaração de voto, deputada Índia Amelal. Primeiro, eu queria agradecer ao deputado Carlinhos, que abriu a coautoria, porque a ideia veio desse nobre deputado aqui. E quando falamos em igualdade, quando falamos em tratamento de igualdade, é disso que estamos falando. Então, Carlinhos BNH, obrigado por deixar fazer parte desse projeto e espero que o Rio de Janeiro saiba valorizar e colocar o quanto antes isso para acontecer. Obrigada. Deputado Munir. Presidente, eu queria parabenizar o Carlinhos e também a deputada Índia por esse projeto, que com certeza também vai fazer uma grande alegria a todos que precisam trabalhar com sinais, aprender os sinais, e a inclusão, né? Isso que é o mais importante. É aproveitar o momento e pedir a coautoria desse projeto ao nosso deputado Carlinhos. Presidente, deputado Carlinhos BNH, para a declaração de voto. Primeiro, agradecer a todos os deputados aí que votaram favorável, um projeto de muita importância, falar da inclusão, assistência social no nosso Estado é que lidar com a ponta, com aquelas famílias menos favorecidas, favorecidas, e é de muito grande importância um projeto desse. Então, fico muito agradecido e parabéns a todos que também estão participando pela coautoria, presidente. Presidente, e o bem, presidente. Presidente, para declarar a voto. Deputado Fred Pacheco. Parabenizar com muita alegria a iniciativa do deputado Carlinhos BNH, que é um grande parceiro aqui da casa, e também da deputada Índia Armelal, porque hoje nós estamos trabalhando e falando sobre inclusão de verdade. E falar de inclusão de verdade é falar sobre uma comunicação que seja feita para todos. E a população surda precisa ter, de fato, a possibilidade de ser acolhida, de ser ouvida, de conseguir se comunicar. Então, parabenizar mais uma vez a iniciativa do deputado Carlinhos BNH e também pedir humildemente a coautoria do projeto, porque, de fato, faz muito jus àquilo que temos trabalhado incansavelmente pelos direitos da pessoa com deficiência, através da Comissão das Pessoas com Deficiência aqui da casa. Muito obrigado, Presidente. Obrigado, deputado Fred. Anuncio o projeto de lei número 789A de 2023, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do Cavaquinho, Valdir Azevedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam com a mistão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em votação, em segunda discussão, projeto de lei número 875-2015, de autoria do deputado Luiz Paulo, que constitui venda casada para fim de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da outras providências. Pareceres a emenda de plenário das comissões, Constituição e Justiça, contrário, de defesa do consumidor, contrário de economia, indústria e comércio favorável. Relatores, deputado Carlos Mink, Chiquinho da Mangueira e Felipe Soares. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição de Justiça às emendas de plenário. Senhores que aprovam os... Permaneçam com a mistão, rejeitadas as emendas. Em votação, projeto original. Senhores que aprovam e permaneçam com a mistão. Aprovado, vai autógrafo. Para declaração. Para declaração de voto, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, Eu pedi para declarar, porque seguramente o deputado Luiz Paulo também vai querer falar sobre isso. O deputado Luiz Paulo já fez várias leis em defesa do consumidor. Não é a primeira, deputado Luiz Paulo, e não será a última. Essa é especialmente muito importante. Por quê? Vejo aqui o deputado Atila Nunes distribuindo... O que é? Cosme Damião, deputado solidário com as crianças, com as famílias, com a tradição solidária, até das religiões de matriz africana também. Cosme Damião na matriz africana significa... Ah, bom. Hoje beijo. Mas, para concluir, presidente Rodrigo Bacelar, esse projeto, deputado Luiz Paulo, veda a chamada venda casada. O que é isso? Uma empresa está querendo vender um produto e fala, muito bem, você vai comprar esse, mas também vai comprar aquele. Então, começa a criar constrangimentos, uma situação que induz o consumidor, deputado Luiz Paulo, às vezes a comprar o que ele não quer comprar, ou um serviço, um seguro, qualquer tipo de coisa. Então, me parece muito oportuno que o consumidor seja preservado de qualquer tipo de mecanismo, mais ou menos sutil, que leve ele a tomar uma decisão que não corresponde exatamente aos seus interesses. Por isso, eu voto favoravelmente e parabenizo o autor sempre de olho no direito do consumidor. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto. Deputado Luiz Paulo, por favor. Primeiro, eu queria agradecer ao Parlamento Fluminense, deputado Dionísio Lins, no dia de Cosme e Damião, e V. Exª, não é o dom 1, dia de Cosme e Damião, onde podemos até comer doces em homenagem à Cosme e Damião e aos Ibeges. Eu pedi para declarar o voto e agradecer, porque a venda casada trata-se de um esbulho ao consumidor. O consumidor vai na loja, compra, por exemplo, um aparelho eletrodoméstico e empurra nele, empurra no consumidor uma garantia estendida que o consumidor acaba pagando sem entender bem o que é a garantia estendida. E, outras vezes, ele compra um produto X e é empurrado no consumidor outro produto Y. possivelmente, o deputado Márcio Galberto deve ter aprendido lá em Realengo com os seus pais que tudo o que oferecerem, baterem na porta da casa da gente e nos oferecerem a gente comprar, está comprando errado, porque se a gente necessitasse de fato, já teríamos saído para comprar. É esse princípio, é o princípio da operação casada. Você quer comprar alho, leva o alho, mas também tem que levar o bulgario. Senhor presidente, boa tarde. Gostaria, nesse momento, de publicamente fazer um agradecimento e deixar também meus aplausos pelo excelente trabalho que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro fez no Complexo da Maré, uma região que tem 15 comunidades, mais de 130 mil moradores que vivem aterrorizados por traficantes do Comando Vermelho, do Terceiro Comando Puro e por milicianos. na sua maioria esmagadora, na sua maioria esmagadora, aqueles moradores são pessoas de bem que desejam empreender, que querem trabalhar, que querem viver do fruto de seu suor, de seu salário, mas que em muitos momentos convivem com o altíssimo nível de violência que é causada por esses criminosos que ali residem, infelizmente. E depois de dois anos de investigação, deputado Dionísio, a Polícia Civil, num brilhante trabalho de investigação, de inteligência, conseguiu identificar mais de mil e duzentos narcoterroristas e levar esses mesmos bandidos ao indiciamento. Isso é muito importante para a área de segurança e que fica comprovado que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro trabalha seriamente, que o serviço de inteligência da Polícia Civil é um dos melhores do mundo. mas, por outro lado, nós precisamos saber que quanto mais inteligência, mais confrontos nós teremos, como disse muito bem o professor e verdadeiro especialista em segurança pública, Alessandro Vissaco. A constatação dele é óbvia e é muito importante nesse momento. Quanto mais tivermos inteligência, mais a polícia vai chegar aos líderes, aos armamentos bélicos, às drogas, aos produtos de crime escondidos. É isso. E nós vamos precisar retirar das mãos daqueles fascínoras que a metralhadora a metralhadora a ponto 30, a ponto 50, o fuzil 762, o G3 e por aí vai que estão nas mãos desses criminosos. Por outro lado, senhor presidente, é preciso dizer também que esta operação da Polícia Civil desmoralizou à DPF 635 e quem a pediu. Como que essa DPF vai continuar figurando diante de um cenário de guerra, diante de um cenário de crime, de criminosos fortemente armados e de policiais com diversas restrições nas suas operações diárias. É preciso uma reflexão profunda neste momento. As polícias precisam continuar ter o poder de ação nessas áreas dominadas por traficantes e milicianos. As restrições não podem perdurar o impacto negativo social e econômico desse crime que impera no Rio de Janeiro. É violento. Não é mais possível nós não podermos contar com uma atuação da Polícia Civil, da Polícia Militar sem restrições, deputado Serginho. Isso não é mais factível. Isso não é benéfico para a sociedade. É necessário que o ministro Edson Fachin reveja esta decisão. A sociedade fluminense não aguenta mais tanta violência, tanto crime e conta com as suas forças policiais para que isso seja debelado em nosso Estado. Os empresários agradecem, as famílias agradecem, aqueles que desejam empreender agradecem, os trabalhadores agradecem por uma polícia cada vez mais forte, cada vez mais agindo dentro da legalidade e com protocolos porque eles existem. Policiais do Rio de Janeiro não agem na ilegalidade e, portanto, não precisam, não precisam mesmo de restrições indevidas, indevidas, de restrições indevidas ao seu trabalho. Muito obrigado, senhor presidente, viva a polícia civil, viva a polícia militar, parabéns ao doutor Hilton, parabéns ao Fábio, parabéns a todos os envolvidos com esta brilhante investigação que foi realizada. Muito obrigado. Obrigado, deputado Galberto. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 1219-2023 de autoria da deputada Verônica Lima que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia de combate ao racismo recreativo a ser comemorado no dia 16 de maio em discussão o novembro quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em primeira discussão projeto de lei número 4.432-2018 de autoria da deputada Zeidã que dispõe sobre a inclusão de doadores regulares de sangue no grupo de risco ou grupo prioritário para receber gratuitamente vacinas oferecidas em campanhas no Estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com voto separado pela prejudicabilidade do deputado do deputado Jorge Felipe Neto relator original de saúde favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Marcio Pacheco relator do vencido Rosenberg Reis e Marcio Pacheco em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda senhor presidente pela ordem deputado Chico Machado senhor presidente eu queria inicialmente parabenizar o governador Cláudio Castro pela nomeação do nosso querido colega Douglas Ruas como novo secretário das cidades e também ter a alegria de ter de volta aqui no plenário dessa casa o meu amigo companheiro delegado Carlos Augusto uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande os deputados da legislatura passada sabem bem do que eu estou falando o delegado é um grande companheiro um grande amigo e que vai enaltecer e vai trazer também momentos de muita alegria nesse plenário porque é uma pessoa boa astral e um grande delegado de polícia então quero aqui deixar registrado senhor presidente a alegria de ter de volta aqui no plenário dessa casa o meu amigo o meu parceiro não é Erasmo Carlos mas delegado Carlos Augusto obrigado presidente deputado Carlos Mink por favor não só para dizer que eu também tenho uma alegria a volta desse meu como diria o presidente siciliano né ator dançarino mais o que apresentador delegado de polícia vários atributos delegado de polícia atleta atleta delegado de polícia nas horas vagas a verdade é uma só o senhor é um charme em pessoa delegado com todo o respeito apesar de hétero eu hei de admitir isso presidente 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 delegado de polícia nas horas vagas presidente só para dizer que eu sou parceiro de vários projetos de lei em conjunto com o delegado Carlos Augusto que voltou aqui ao nosso convívio então eu fico feliz de que nosso parceiro voltou e já combinamos fazer novas parcerias bem vindo delegado Carlos Augusto muito obrigado deputado Chico pela intervenção delegado deputado Carlos Augusto seja bem vindo para mim em especial na cota física é uma honra muito grande tê-lo aqui novamente ao nosso lado o senhor sempre foi um grande parlamentar e um amigo das horas difíceis seja bem vindo e sucesso nessa nova empreitada anuncio o projeto de lei número 38 2023 de autoria do deputado doutor Pedro Ricardo que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana do esporte adaptado para pessoas com deficiência física e da outras providências pareceres das comissões de constituição e justiça pela juridicidade da pessoa com deficiência favorável com emenda e de esporte e lazer favorável com emenda relatores os deputados Fred Pacheco Ottoni de Paula Pai e Índia Armelal em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda da comissão de pessoa com deficiência senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a emenda da comissão de esporte senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão deputado Pedro Ricardo eu queria pedir a colaboração dos nossos pares aqui para ajudar na aprovação desse projeto de grande importância tendo em vista em relação à inclusão tendo em vista a importância do esporte que é para todos nós para toda a sociedade assim para as pessoas com deficiência que vai ajudar na ascensão profissional na ascensão financeira e principalmente na inclusão então é um projeto muito importante quero contar aqui com a presença com a ajuda dos meus pares para poder a gente aprovar esse nosso projeto e quero dar as boas-vindas aqui para o meu querido amigo delegado Carlos Augusto que é um irmão um companheiro fico muito feliz por ter ele aqui com a gente novamente valeu presidente anuncio em discussão única projeto de resolução número 300 2023 de autoria deputado Vinícius Cosolino que concede o prêmio Dandara Letícia Soares Delgado dos Santos parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável deputado relator Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio indicação legislativa número 376 2021 de autoria deputado Marcelo Dino que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro com vistas ao secretário de estado da casa civil Nicola Moreira Michoni e ao secretário de ciência tecnologia e inovação Sérgio Luiz Costa V. do Filho que seja implementado o programa Rio Hacton em prol da administração pública do estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator Rosenberg Reis em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna as comissões técnicas anuncio indicação legislativa 454 2021 de autoria deputado Jorge Felipe Neto que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados na comunidade Andalúcia no bairro Cosmos município do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Bruno Dauaire em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna as comissões técnicas anuncio incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei número 5.640 2022 de autoria da deputada Tia Ju que cria o cadastro e o censo estadual da pessoa com deficiência censo PCD no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo da pessoa com deficiência favorável com o substitutivo da CCJ de saúde favorável com o substitutivo da CCJ de educação favorável com o substitutivo da CCJ de trabalho legislação social de cultura favorável e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável com o substitutivo da CCJ relatores deputados Rodrigo Amorim Júlio Rocha Vitor Júnior Alain Lopes Valseasa Franciane Mota Anderson Moraes pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça da pessoa com deficiência de saúde de educação de trabalho legislação social de segurança social de cultura e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça nosso vice-presidente deputado doutor Serginho senhor presidente o parecer é favorável com subemenda aglutinativa as emendas de números 1 e 6 favorável com subemenda aglutinativa as emendas número 2 e 11 favorável com subemenda número 12 prejudicado as emendas números 3 e 5 pela emenda de número 4 da CCJ número 4 pela emenda número 3 da CCJ número 7 e 9 pela emenda número 2 da CCJ número 10 pela emenda 7 da CCJ contrário as demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação para emitir parecer pela comissão de pessoa com deficiência nosso presidente deputado Fred Pacheco presidente favorável seguindo o parecer da CCJ da CCJ para emitir parecer pela comissão de saúde deputado Tande Vieira deputado doutor de Odalto favorável presidente para emitir parecer pela comissão de educação nosso presidente deputado Alan Lopes acompanha CCJ presidente muito obrigado pela comissão de trabalho deputada Dani Balbi presidente para ser contrário a emenda 5 favorável as demais emendas deputado 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 deputada Dani Balbi por favor contrário emenda 5 favorável as demais emendas pela comissão pela comissão de orçamento e finanças deputado André Corrêa deputado Andrezinho siciliano parecer favorável presidente com os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ senhores que aprovam e permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 3.876 2018 de autoria da deputada vamos tirar melhor né a presidência gostaria de chamar o trabalho a ordem e retirar esse projeto de pauta até o retorno da companheira Marta Rocha se encontra licenciada porque a gente não conseguiu o contato então a gente está retirando de pauta e retorna assim que a gente tiver o contato e a autorização da deputada Marta a gente republica e traz novamente pela ordem presidente deputado Paul Bell obrigado presidente presidente venho aqui destacar o trabalho da comissão de combate de desorda de desorda urbana vem fazendo no estado do Rio de Janeiro juntamente com outras comissões e a CPI do serviço delegados essa semana nós tivemos uma reunião na CPI onde convocamos o Detro Detran a APL empresa essa que atormenta a população no estado do Rio de Janeiro no que tange as operações ilegais reboques ilegais e ficamos já não fiquei surpreso porque trata-se de uma máfia ou melhor de uma organização criminosa que vem operando no estado do Rio de Janeiro que é essa organização criminosa dos reboques das operações ilegais e nós convocamos a APL empresa responsável por esses reboques não fiquei surpreso porque a representante da APL para mim uma laranja ela usou o direito de ficar calado deputado Março fiz inúmeras perguntas indagações e ela se calou juntamente com o cínico do advogado dela que ficava dando risinhos para a nossa comissão mas colocamos ela no lugar e descobrimos mais coisas ainda presidente quanto mais mexe mais fede essa máfia do reboque no estado do Rio de Janeiro a única vez que ela abriu a boca ela disse presidente que a empresa dela APL que foi contratada para fornecer reboque não tem reboque ela teve a audácia de dizer que a empresa do reboque não tem reboque e aí fica no ar quem fornece os reboques para a empresa de reboque ela também não soube responder o Detro por sua vez disse que ficou surpreso com a declaração da representante da empresa mas infelizmente o Detro enviou a vice-presidente também não sabia de nada eu achei até que ela fosse o Lula que nunca sabe de nada presidente e a vice-presidente do Detro não sabia responder nada sob o contrato que eles têm com a empresa APL empresa APL vou aqui relembrar a população e os novos colegas parlamentares é a empresa que prende o seu veículo é a empresa que mantém o seu veículo nos pátios é a empresa que leilou o seu veículo só que ela comete diversas irregularidades primeiro que as operações são ilegais porque não existe convênio com o Detro o Detro só tem que fiscalizar carro de transporte carro de transporte o Detro não pode fiscalizar nem prender carro de passeio os reboques que elas usam são terceirizados quartelizados os funcionários do reboque ou seja os motoristas deputado Márcio Galberto são contratados por MEI só que esses contratados por MEIs receberam o título de autoridade no estado do Rio de Janeiro porque eles andam com lacres e lacres do Detro lacrando o carro da população nem fé pública esses funcionários contratados por MEI tem para poder lacrar e prender o carro do cidadão é um verdadeiro absurdo um escárnio que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro e ontem ontem não ontem de ontem na nossa reunião da CPI a nossa pressão o nosso trabalho eu destaco o trabalho do deputado Alain do deputado Rodrigo Amorim Giovanni Ratinho presente Márcio Galberto comissão de segurança nós conseguimos suspender temporariamente esse convênio do Detro para com a PL empresa que atormenta a população deputado Luiz Paulo e aí a gente vem batendo nessa tecla e alguns colegas usam do cinismo também para querer nos atacar para querer diminuir o nosso trabalho dizendo que a gente está querendo aparecer na internet querendo like querendo like montando CPI convocando denunciando o Ministério Público nós estamos fazendo o que muitos não tem coragem de fazer por medo ou por falta de exposição é isso que acontece e o que nós estamos fazendo é um trabalho dedicado voltado para a população que sofre na mão desses corruptos que atormentam a população que atormentam que lesam o erário no estado do Rio de Janeiro temos hoje o apoio do governador que ficou surpreso em uma reunião que nós tivemos sobre o que nós levamos para ele que estava acontecendo no Rio de Janeiro a máfia da arrecadação e que nós vamos lançar juntamente deputado Alan Lopes já está em confecção presidente o estatuto das blitz e a cartilha direitos e deveres do cidadão direitos e deveres dos agentes públicos presidente muito obrigado e contem sempre com a gente população do Rio de Janeiro pela ordem presidente obrigado a vossa excelência não vou tecer comentários porque agora estou na na presidência mas pela ordem deputado andrezinho ceciliano queria parabenizar a atuação dos parlamentares que estão brigando contra a máfia do detro e eu vejo quanto isso tem afetado a população principalmente a população mais vulnerável pobre trabalhador eu vejo a sacanagem que estão fazendo inclusive no município de Paracambi já comuniquei a turma que está indo verificar essas operações para a gente poder fazer um trabalho assim também em Paracambi e todo trabalho que a gente faz tem que ser divulgado até que possa chegar as pessoas então deputado Paul Bel e toda rapaziada está de parabéns mas eu queria aproveitar a oportunidade aqui para fazer um convite a todos os deputados acontece amanhã a abertura da caravana federativa no centro de convenção sul-américa aonde o governo federal vai trazer os ministérios para conversar com os está ligado alô foi e é uma oportunidade importante para os prefeitos trazerem os secretários para conhecerem as iniciativas trocar a experiência aproximar dos ministérios e a pedido do secretário de relações institucionais da secretaria de assuntos federativos André Siciliano eu venho aqui fazer o convite a todos os parlamentares e vou estar enviando o link no grupo dos deputados para vocês poderem se cadastrar e fazer parte amanhã 10 horas e abertura do evento o evento vai acontecer quinta e sexta-feira então está aqui feito o convite a todos os companheiros vai ser um prazer obrigado obrigado deputado André Siciliano projeto de lei 1649 de 2019 de autoria da deputada Renata Sousa que cria o dossiê mulher fluminense na forma que especifica e da outras providências pendendo dos pareceres das comissões de construção e justiça de defesa dos direitos da mulher de combate às discriminações e preconceitos de raça etnia religião e procedência nacional e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de construção e justiça deputado Rodrigo Amorim não estando presente opa deputado Rodrigo Amorim presidente vossa excelência fica muito bem nessa cadeira eu agradeço o senhor mas a cadeira tem dono presidente houve aqui um pedido a CCJ para que o processo o projeto possa ser remetido para que a gente analise uma eventual prejudicabilidade em razão das leis 6.457 de 2013 4.785 de 2006 9.644 de 22 9.895 de 22 então se vossa excelência puder deferir a remessa para a CCJ fico com o compromisso da CCJ liberar imediatamente e pautar na próxima semana senhor presidente defiro o pedido de vossa excelência porque é muito melhor a segurança que uma anexação em plenário deputada Renata está definindo senhor presidente muito importante falar desse projeto afinal de contas criar o dossiê mulher fluminense é justamente regulamentar dentro do estado do Rio de Janeiro a produção de dados estatísticos que sejam atualizados e tenham uma periodicidade que faça sentido por exemplo existe o dossiê mulher do instituto de segurança pública mas não há uma regulamentação que garanta que esses dados sejam periodicamente atualizados e que esses dados também tenham um cruzamento entre as áreas da saúde as áreas enfim da segurança pública em todas as áreas necessárias e fundamentais então eu espero senhor presidente que o projeto possa prosperar inclusive esse é um projeto inspirado numa lei de Marielle Franco que criou o dossiê mulher no âmbito da cidade do Rio de Janeiro e ali não encontrou qualquer tipo de prejudicabilidade pelo contrário olhou-se a necessidade de uma cidade fazer um dossiê como esse porque não o estado comprometer os 92 municípios a garantir a produção de dados que façam sentido para a vida das mulheres é importante lembrar senhor presidente que a cada cinco minutos uma mulher é vítima de violência no estado do Rio de Janeiro e não podemos ignorar isso lembrar também que o Rio de Janeiro junto com São Paulo é um dos maiores estados com maior número de feminicídios no Brasil ou seja termos dados atualizados que possam subsidiar políticas públicas que não saiam do achismo mas com dados científicos da realidade é fundamental então nesse sentido o dossiê ele obriga obriga as instituições e o poder público a trazer periodicamente e num processo de continuidade a formulação de dados estatísticos sobre as mulheres vítimas de violência por isso a importância disso desse projeto espero sanar essas questões levantadas pela CCJ na própria CCJ e que a gente tenha aí o projeto retornado para apreciação dessa casa na próxima semana e falar também senhor presidente que a deputada Dani Balbi também pensou numa 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 ação muito próxima dessa da que nós estamos procurando estava na pauta de ontem foi retirado de pauta porque o projeto da deputada Dani Balbi tem proximidades com o projeto de vossa excelência exatamente então era isso que eu que eu iria explicar exatamente senhor presidente porque nós mulheres estamos preocupadas com o nível de espaçamento que se tem ou a não conclusão de pesquisas que demonstrem a realidade da violência contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro então a preocupação da deputada Dani Balbi segue aí junto numa toada de mulheres que precisam que pesquisas permanentes e periódicas ocorram para subsidiar assim de maneira qualificada as políticas públicas é isso senhor presidente muito obrigado em não havendo mais projetos em pauta passa-se está encerrada a sessão e passa-se ao expediente final primeiro orador escrito sou eu mas como estou na presidência vou chamar o segundo segunda oradora escrita é a deputada Renata Sousa vossa excelência dispõe de 10 minutos eu estou presidindo eu falo por último não não se quiser pois não a senhora Renata se dirige ao púlpito pela ordem só para anunciar a presença dos policiais militares do Recon que fizeram aquela ocorrência recente do sequestro e impediram o sequestro efetuaram a prisão e é objeto de uma moção que eu vou entregá-los agora mas para registrar a presença nos anais da casa dos policiais do Recon que eu peço uma salva de palma e que receba a moção em nome da Assembleia Legislativa obrigado registro feito parabéns deputada Renata Souza por favor senhor presidente senhoras deputadas e senhores deputados não poderia deixar de falar aqui no dia de hoje dia de São Cosme e São Damião dos IBG falar das nossas crianças e da realidade das nossas crianças no âmbito do estado do Rio de Janeiro mas também em favelas e periferias hoje foi lançada uma pesquisa da Redes da Maré que demonstra que o total de crianças fora da escola lá na Maré e aí a gente precisa falar o que é a Maré é uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro com 140 mil habitantes ou seja se fosse reconhecida como um município ou uma cidade a Maré seria pelo menos a vigésima a vigésima primeira cidade mais populosa entre as 92 cidades que temos no estado do Rio de Janeiro ou seja a Maré é um microcosmo de um problema fundamental e importante no que tange a vida das nossas crianças e adolescentes e aí falando de primeira infância no dia de hoje dia de São Cosme Damião as vésperas do dia das crianças que é 12 de outubro esses dados nos chamam muito a atenção esse levantamento feito pela redes da Maré demonstra que o total de crianças fora da escola representa 16,5% e 47% das famílias com crianças entre 1 e 3 anos que relataram a necessidade de creches e a maior barreira também ainda é a falta de vagas nas creches ou seja uma realidade que diante da situação de diferentes cidades no estado do Rio de Janeiro permanece não alterada uma realidade muito cruel para essas crianças ali na primeira infância onde suas mães dependem das creches para levar os seus filhos e filhas em segurança e para resguardar ali o crescimento dessa criança a gente tem essa falta importante e é constante também senhor presidente os confrontos armados seja dentro da Maré seja em qualquer outra favela do estado do Rio de Janeiro isso não é uma novidade a novidade é de que maneira o estado poderia olhar para esses confrontos armados e entender o seu papel de prevenção a confrontos armados afinal de contas em nenhuma favela em nenhuma periferia tem fábrica de armas não tem fábrica e refino de drogas mas é evidente que se a gente tem uma política pública de segurança com inteligência e informação e verdadeira e verdadeira investimento verdadeiro investimento em inteligência e informação hoje no estado do Rio de Janeiro temos cerca de 13 bilhões para as polícias do estado do Rio de Janeiro e não chega a meio por cento o investimento em inteligência e informação ou seja se houvesse investimento essas armas não parariam dentro de qualquer favela do estado do Rio de Janeiro se houvesse investimento essas armas seriam interceptadas por exemplo no aeroporto internacional do Rio de Janeiro como já ocorreu uma das maiores apreensões de fuzis foi exatamente dentro do aeroporto internacional do Rio de Janeiro cerca de 60 fuzis sem dar um tiro isso foi feito pela inteligência isso foi feito pela informação e importante dizer também que no âmbito das investigações do assassinato de Marielle Franco foram descobertos 117 fuzis sem dar um tiro isso é inteligência isso é informação porque depois que o fuzil chega na favela não adianta achar que é inteligente entrar cotidianamente com confrontos não adianta isso não é inteligência inteligência é prevenção de possibilidade de garantir que pessoas não morram seja elas quais forem e aí senhor presidente continuando aqui com os dados revelados e esses sim são dados que deveria causar muita indignação na nossa sociedade é que uma parcela de 64,6% da população que foi entrevistada nessa nessa entrevista afirma ter dificuldades quanto ao acesso aos equipamentos de serviços de saúde isso deveria indignar a nossa população a taxa de nascimento de bebês prematuros na maré é seis vezes maior que a média nacional isso também é assustador porque quando a gente fala de acesso ao sistema de justiça ao sistema de saúde é justamente a compreensão de que um pré-natal ele precisa ser feito de maneira qualificada que essa mãe gestante precisa ser acompanhada pela atenção primária de saúde e esses dados sim é escandaloso além disso 38,2% das crianças já presenciaram algum tipo de violência em 74 domicílios onde tem 102 crianças de 0 a 6 anos pessoas já foram atingidos por disparos de arma além disso seu presidente o relatório representa o impacto não só da ausência do estado porque o estado está sempre muito presente com as suas forças policiais mas é evidente que ações com relação a saúde a saneamento básico essas são as crianças que no ano passado senhor presidente ficaram quase um mês sem água dentro das suas casas então a gente precisa falar de dados que deveriam chocar de fato a nossa sociedade e causar indignação mas a indignação também é seletiva infelizmente o relatório apresenta todos esses impactos por exemplo com relações políticas de educação saúde lazer e também a a ineficácia do estado em garantir acesso a direitos mais básicos então senhor presidente quando a gente olha esses dados relacionados às crianças e à primeira infância entendemos sim que temos uma prejudicabilidade com relação ao desenvolvimento dessa criança temos sim uma prejudicabilidade de qual será a prioridade do governo e aí falando de prioridade a gente precisa garantir orçamento e orçamento é garantir a política pública acertada que garanta acesso à dignidade humana e aí senhor presidente outro dado que é muito revelador é o quanto que são mães solos ou seja a gente tem mais de 50% dessas crianças de 0 a 6 anos hoje numa cidade chamada Maré cerca mais de 50% que a mãe é mãe solo ou seja quando você vai olhar o perfil dessa mulher é uma mulher preta que subsidia toda o sustento do seu filho a partir da sua força de trabalho quando olhamos também com relação ao acesso à saúde é essa mulher que não pode levar o seu filho ou a sua filha no sistema de saúde diante de operações policiais que não querem de fato saber qual é a realidade de mais de 140 mil pessoas que vivem sim com um estado que só olha para a favela a partir da criminalização a partir do não lugar do não reconhecimento da sua humanidade então eu trago esses dados lançados hoje no dia de São Cosme e São Damião que celebra os IBGs também para dizer o quanto que a primeira infância dentro desses espaços ela é completamente negada ela é desumanizada então não me adianta não adianta senhor presidente fica o argumento aqui de que com mais informação com mais inteligência terá mais confrontos ora essa é uma lógica irracional para dizer o mínimo se não vergonhosa afinal de contas quanto mais investimento e inteligência menos fuzis chegariam dentro das favelas e periferias porque o fuzil está liberado rodar no Rio de Janeiro inteiro mas ele só incomoda quando chega dentro da favela porque o governador do estado do Rio de Janeiro deixou que fuzis chegassem até a favela quais são as responsabilidades que cada um dos entes do estado precisa ter para que a única solução não seja mais uma operação policial como se isso fosse o supra-sumo de uma política pública de segurança em 2020 o governador apresentou ali os parâmetros de um possível plano de segurança pública ora essa quatro artigos seis artigos para falar de segurança pública na complexidade de situação que a gente tem no estado do Rio de Janeiro bom não é possível senhor presidente senhor presidente eu não falo aqui de política pública de segurança só porque apareceu na televisão quem acompanha aqui o nosso trabalho sabe que falar de segurança pública é algo que eu faço desde que eu pisei primeiro dia aqui na assembleia legislativa mas faço senhor presidente não só por conhecer a realidade das favelas mas também por ter estudado isso no meu doutorado meu doutorado eu terminei em 2017 lancei livro fiz discussões aqui no Rio de Janeiro e internacionalmente sobre uma perspectiva de segurança pública que deveria encarar a possibilidade de uma perspectiva de direitos humanos e quando a gente fala isso eu não libero o agente de segurança pública esse agente também é impactado por uma lógica de confronto que tem sido a grande aposta de tantos outros governos que passaram pelo Rio de Janeiro uma aposta que acaba e fragiliza com a saúde mental dos agentes de segurança pública é por isso que aqui também tem um projeto e foi aprovado inclusive já é lei no estado do Rio de Janeiro que assegura saúde mental para agentes da segurança pública mas infelizmente o governador não regulamentou não executou porque ele não está interessado na saúde mental na saúde psicológica dos seus agentes o interesse dele é só usar esses agentes para a política de confronto que a gente já viu que é chover no molhado que é enxugar gelo todos os dias colocando a população em risco colocando também agentes de segurança em risco esse governo não apresentou qualquer plano sobre segurança pública que essa casa também cobre do governador do estado uma política de segurança pública que seja efetiva que tenha prevenção de confrontos que invista em inteligência e informação não nessa perícia sucateada não nessa lógica que sequer tem uma câmera fotográfica ou uma câmera audiovisual que é o que a gente está vendo por exemplo na estrutura quando falamos da CPI do reconhecimento fotográfico ou seja prioridade é orçamento orçamento para reduzir confrontos era isso que o governador deveria estar pensando e não em aumentar o número de confrontos dentro de favelas e periferias que aqui eu já trouxe o quanto são prejudiciais para aqueles e aquelas que vivem na favela e periferias ou seja cerca de um terço da população do Rio de Janeiro muito obrigada senhor presidente obrigado deputada Renata Souza convido o deputado Paul Bell para fazer uso da palavra o José está escrito deputado Paul Bell deputado Paul Bell Vossa Excelência dispõe de 10 minutos obrigado presidente boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente e quem nos assiste pela TV LR presidente muito bom achar que eu estou sendo redundante mas tanto eu quanto o deputado Rodrigo Amorim deputado Alan Lopes nós não temos mais vida própria trabalhando em prol da população do estado do Rio de Janeiro as fiscalizações tem acontecido diuturnamente em nosso estado nós recebemos reclamações do estado todo do Rio de Janeiro de todos os municípios que estão operando essas fiscalizações essas operações ilegais visando retirar das ruas os carros dos trabalhadores e aí conversando hoje cedo com o deputado Rodrigo Amarim com o deputado Alan Lopes existe um convênio deputado Anderson Mourinho deputado Anderson Moraes existe um convênio entre o Detran e os municípios convênio esse assinado pelos prefeitos pelos prefeitos desses municípios e aí muitos cidadãos do estado do Rio de Janeiro cobram as nossas fiscalizações mas vocês tem que começar a cobrar que o prefeito de vocês desfaçam esses convênios existe esse convênio o que é um facilitador para essas operações ilegais vou dar um exemplo tem operação em Nova Iguaçu tem anuência do prefeito tem operação em São Moçalo tem anuência do prefeito tem operação em Belforroz anuência do prefeito tem operação em Mesquita anuência do prefeito Maricá autorizado pelo prefeito então cidadão cobre o prefeito do seu município que quebre que acabe com esse acordo com o Detran com esse convênio com o Detran aí nós vamos conseguir fazer que se acabe de vez de vez na sua totalidade a máfia do rebote no estado do Rio de Janeiro nós estamos aqui mostrando e batendo na mesma tecla todo santo dia dessa máfia que atormenta a população porque essa máfia não tem bom senso essa máfia não tem empatia eu recebi a denúncia hoje deputado Rodrigo Amorim deputado Alan Lopes de um senhor presidente que teve o seu carro apreendido esse senhor estava com câncer com duas bolsas duas bolsas com holostemia cara em São Gonçalo em São Gonçalo não dá pra aceitar esse tipo de tratamento para com o povo humilde para com o povo que tem o seu carro como instrumento de trabalho e tá perdendo o seu carro pra essa máfia máfia é essa que rebota o seu carro mantém o seu carro pra cobrar diário deputado Alan Lopes e depois leilou o seu carro leilou o seu bem e aí deputado se me permite mais uma vez a gente sempre costuma dizer aqui nós não temos compromisso com o político não nós temos compromisso com o povo e aí não falo só por nós todos os parlamentares acredito que o deputado Luiz Paulo deputado professor José Mar também tem compromisso com o povo não interessa qual é a prefeitura A, B ou C porque disposição pra sacanear na ponta o mais fraco eles tem por que que não bota o reboque na favela tá cheio de moto roubada lá levando droga ninguém tem disposição pra botar agora pra botar lá no bairro onde o cidadão que mora ali o cara pobre como nós presenciamos muitas vezes gente com fritadeira dentro do carro saindo pra trabalhar carrocinha de cachorro quente isso eles são valentões agora pra ir lá na favela pra pegar vagabundo com moto roubada não tem disposição então um recado aqui pros prefeitos que nós não temos não temos nenhum compromisso com vocês nosso compromisso é com o povo se vocês estão compactuando com essa sacanagem nós vamos fiscalizar independente do município que for e o lugar que não tiver convênio com o DETRAN deputado Rodrigo Amorim com o DETRAN melhor dizendo nós vamos desmontar a Blitz porque tá ilegal vamos levantar os caminhões e os que tiverem ilegais nós vamos rebocar outra vez vamos fazer eles passarem vergonha e pedir a suspensão imediata desse convênio que é ilegal deputado Paul Bel me permite uma parte com certeza meu irmão primeiro a alegria de escutar a fala de vossa excelência nessa tribuna de algo que junto com o seu mandato com o meu mandato com o mandato deputado Alan Lopes a gente tem feito no Rio de Janeiro nas últimas semanas nós colocamos o dedo na ferida e abrimos a caixa preta de uma das maiores máfias do Brasil que é a máfia do reboque nós rebocamos reboque nós fechamos pátios que são verdadeiros cemitérios de carros e nós partimos para dentro dessa máfia que nos ameaça que nos tenta nos intimidar mas não vai parar o nosso trabalho o mais importante disso tudo é que as ações são na rua no lugar onde as covardias estão acontecendo nós temos o apoio do cidadão fluminense nas nossas redes sociais nas ruas esse é o nosso combustível essa é a nossa blindagem contra o sistema e contra essa máfia o mais curioso que a extrema imprensa os grandes veículos de televisão foram incapazes de noticiar uma linha que seja sobre esse grande trabalho que a gente tem feito no Rio de Janeiro hoje e mais do que isso nós fomos para as ruas desbaratamos a quadrilha trouxemos os documentos todos os indícios para dentro da comissão partimos para dentro com as denúncias feitas fomos ao governador do estado montamos uma estratégia para não ficar somente enxugando o gelo nós somos apenas três não temos a capacidade e os braços para atender o estado inteiro mas agora a gente vai dar um fim definitivo que as pessoas já tem percebido a redução dos reboques sobretudo dessa empresa que era a cabeça dessa organização mas nós estamos nos defrontando agora com um problema que são exatamente as prefeituras e vossa excelência é muito preciso quando faz essa menção aqui é importante que nós todos nós três defendemos as operações sobretudo as de segurança pública mas tem que ser legal não pode haver covardia com o cidadão e hoje depois de tudo que nós fizemos que nós vamos consagrar com o estatuto das blitz que vai definir regras claras é importante que o cidadão do Rio de Janeiro saiba que essas operações que ainda insistem em acontecer nos municípios são obra exclusivamente dos senhores prefeitos que querem botar a mão no seu bolso e arrecadar o município não tem competência para verificar como está as condições do veículo não tem competência para verificar documentação de veículo pagamento de IPVA ao contrário cabe ao município somente a abordagem no que diz respeito ao estacionamento irregular as manobras irregulares e ao excesso de velocidade para que o município atue é necessário um convênio com o agente estadual e nós estamos indo para dentro desse convênio também e vamos para dentro de qualquer prefeito seja de que partido for porque é importante que se diga há prefeitos como o prefeito Delarole de Itaboraí que não permite essa semvergonhice mas há prefeitos de outras cidades que querem arrecadar botar a mão no seu bolso cobre ao prefeito que nós já estamos fazendo isso e vamos expor aqui para passar vergonha e deixar esse prefeito constrangido nós não temos medo de máfia nós não temos medo de ninguém muito menos de prefeito obrigado deputado eu que agradeço a parte deputada a moto sem placa a moto irregular vamos tirar das ruas vamos tirar das ruas agora moto de trabalhador carro de trabalhador e quando vossa excelência deputado Alain Lopes fala dos prefeitos nós temos que alertar a população que essas operações acontecem no município com autorização do prefeito os convênios estão assinados com o prefeito e aí nós vamos fiscalizar sim nós vamos fiscalizar porque tem aparelho público estadual participando dessas operações e nós vamos fiscalizar agora quando o deputado Rodrigo Ambrim fala das ameaças nós estamos sofrendo ameaças não foi uma nem duas nem três foram várias ameaças estamos tomando todas as medidas cabíveis porém essas ameaças não vão nos intimidar não vão parar os nossos trabalhos pelo contrário a gente fica surpreso que a grande mídia não noticia uma quadrilha uma organização criminosa dessa que nós estamos botando o dedo na ferida nós estamos falando de milhões gente estamos falando de milhões estamos falando do bem das pessoas que estão sendo tomadas estão sendo vendidas sem as pessoas serem comunicadas é isso que acontece a pessoa tem um carro preso vai para o pátio com 60 dias estão vendendo o bem da pessoa sem comunicar o proprietário isso é crime e você não vê a grande mídia noticiar nada que nós estamos fazendo não existe pirotecnia não existe videozinho de internet existe fato materialidade de organização criminosa que explora a população e lesa o erário é isso que acontece então o nosso trabalho em cima da comissão em cima da CPI vem trabalhando ardamente e desbaratando essa quadrilha essa organização criminosa que hoje atinge deputado Anderson Moraes as pessoas de bem do nosso estado deputado Pobel é bom que se diga o seguinte não adianta prefeito preposto de prefeito quem quer que seja fazer ligaçãozinha não que quando a gente chegar no lugar para fiscalizar não adianta ligar não nós vamos desmontar a operação ilegal e se prepara porque vai ter hoje vai ter amanhã vai ter depois da manhã vai passar vergonha e para concluir presidente o presidente já já disse que meu tempo se esgotou nós temos hoje o apoio do governador o governador foi claro agradeceu as fiscalizações ficou surpreso com todo o relatório que nós levamos e apresentamos para o governador e para a sua equipe então nós temos hoje o apoio do governador contra essas operações ilegais deputado Anderson Moraes uma parte deputado presidente permitir opa presidente obrigado primeiro quero aqui parabenizar o trabalho de excelência que o deputado Felipe Paul Bell junto com o deputado Rodrigo Amorim Alan Lopes está fazendo no estado do Rio de Janeiro muito bacana mesmo a população está assim muito satisfeita com isso porque a gente sabe das covardias que existiam no trânsito no estado do Rio de Janeiro nas blitz a forma de fazer deixando claro que aqui ninguém é contrário a fiscalização acho que tem que haver sim faz parte para a gente poder garantir a segurança do trânsito mas estava demais e vocês estão de parabéns parabéns mesmo e a segunda coisa que eu gostaria de falar aqui muito breve eu quero agradecer a bancada do PL que a partir de hoje nos garantiu garantiu o deputado Anderson Moraes não toquei não acho que você que apertou você apertou aí talvez o botão de desligar pode ser então aqui voltando eu quero eu quero agradecer aqui a bancada do PL nós somos 18 deputados nessa casa a maior bancada da Assembleia Legislativa e creio que seja também a maior bancada das Assembleia Legislativa de todo o Brasil eu acabei de coletar aqui a última assinatura do colega nosso deputado onde a partir de amanhã estaremos exercendo a função de líder aqui do partido deixando bem claro que as decisões serão tomadas dentro de um colegiado do nosso partido aqui a liderança é de forma representativa mas que eu não tenho dúvida nenhuma e que muito nós teremos avançar dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito pelo nosso deputado Douglas Ruas que era o líder mas com a oportunidade de ir para a Secretaria das Cidades onde eu tenho absoluta certeza que vai exercer um excelente trabalho precisava ter uma pessoa aqui no seu lugar e fico muito satisfeito de saber que de forma unânime nós vamos exercer essa função e afirmar para a população que votou no Bolsonaro que aqui na Assembleia Legislativa continuará tendo assim como Douglas era um líder que é conservador nos costumes e que é liberal na economia muito obrigado a todos os 17 deputados que assinaram esse papel sei que não será um cargo que se prolongará para a vida inteira mas eu de forma de muito orgulho de ter recebido esse esse voto principalmente do meu amigo Felipe Paulbel que é o pitbull aqui do PL agradeço aí o voto de confiança de toda a bancada do nosso partido parabéns Anderson presidente para concluir eu peço a vossa excelência um minutinho só para relatar um fato a gente como se tornou de grande notoriedade as fiscalizações e o que essa comissão vem fazendo acaba que nós somos abordados toda hora nas ruas e um dos relatos presidente que deixou a gente muito sensível foi de um motorista de Uber o motorista de Uber recebeu duas multas né aqui trabalhando nas redondezas próximas ali no aeroporto mesmo do Santos Dumont e ao relatar para mim para o deputado Rodrigo Mourinho ele parou o carro para desembarcar deputado José Mar uma senhora que faz uso de andador ele parou o carro abriu o porta-mala tirou o andador montou o andador para a senhora e ele foi multado por ter ajudado uma senhora com uso de andador essa é a máfia né a indústria da multa do Eduardo Paes autuando e atuando aqui próximo no aeroporto de São Santos Dumont fica também né a minha total meu total repúdio a esse tipo de atitude que vem acontecendo para com os motoristas de aplicativo do estado do Rio de Janeiro deputado Paul Bell saudar o novo líder do PL se do PL fosse teria assinado também o líder mas espero um dia em breve assinar essa ficha de apoiamento ao nosso líder Anderson Moraes deputado Anderson Moraes convite para ser o prefeito do PL e vossa excelência já tem Rodrigo Amorim obrigado deputado Paul Bell vou fazer a palavra e se o deputado Paul Bell o deputado Amorim e o deputado Alain quiserem continuar vou falar sobre o mesmo tema deputado Luiz Paulo senhor presidente muito obrigado por assumir a presidência deputado Amorim deputado Paul Bell deputado Alain o tema que vossas excelências abordam me é muito próximo visto que a primeira indignação que eu tive neste parlamento foi no ano de 2007 quando eu verificava que o cidadão que devia o IPVA e multas não podia fazer a vistoria se não quitasse a multa e o IPVA e fisicava sujeito a sanha desses pseudos fiscais então a primeira atribuição que lutamos aqui e levei dez anos de sete a dezessete para aprovar um projeto de lei para desvincular desvincular a vistoria do pagamento do IPVA porque argumentava à época se você deve IPVA você é inscrito na dívida ativa e se a vistoria para dar segurança ao usuário e ao trânsito e ao pedestre evidentemente não faz o menor sentido passo seguinte já em 2019 final de 2018 aprovamos com outro projeto acabando com a vistoria nós éramos o único estado do Brasil que fazia a vistoria e a vistoria aqui no Detran estava implantada num sistema de corrupção 50 reais no tapete o carro podia estar com os dois faróis quebrados passava então se vocês verem que esta é uma luta antiga e o deputado Amorim há de se lembrar quando nós regulamentamos deputado Amorim as blitzes e nós quisemos fazer o que? separar as blitzes de segurança pública das blitzes para ver se os carros tinham condição de circular e naquela oportunidade deputado Amorim os carros para circular se fossem ser vistoriados aleatoriamente nas ruas obrigatoriamente tinha que ser pelo Detran e a segurança pública fazia blitz para ver se o carro tinha droga armamento bandido etc blitzes totalmente distintas isto virou lei e não foi cumprida e não foi cumprida além disso senhor presidente eu já fui há muitos anos secretário de transporte da cidade do Rio de Janeiro a autoridade de trânsito no município qualquer um é o secretário e pode delegar nominalmente a um a x guardas municipais para ser autoridade de trânsito para multar o veículo que tiver que tiver descumprindo o código de trânsito em convênio com o Detran só e somente isso um cidadão uma cidadã que não tenha matrícula no estado nem no município não pode ter delegação de autoridade de trânsito sob hipótese alguma um operador e auxiliar de operador de reboque não pode ter delegação de autoridade de trânsito porque são terceirizados pela própria firma de reboque qualquer ato dessas pessoas são atos ilegais atos ilegais deputado Paul Bell eu já usei muito esse rótulo da máfia de reboques mas eu não acho mais que seja a máfia de reboque é a milícia dos reboques é pior do que as máfias é a milícia dos reboques porque veja só o detro a função do detro é fiscalizar o transporte coletivo de ônibus e o transporte de passageiro clandestino não tem nenhuma competência para fiscalizar nenhum veículo particular que não esteja fazendo transporte clandestino se age assim está agindo a margem da lei está usurpando competência isto é está alimentando a milícia dos reboques e que não é só dos reboques é dos reboques e dos depósitos é dos reboques dos depósitos da depenação dos veículos que estão nos depósitos e do próprio leilão depois desses veículos então isto realmente precisa acabar porque no manto da legalidade é um conjunto de arbítrios que vem sendo tomado volto a dizer queremos ordem no trânsito queremos queremos fiscalização do trânsito de avanço de sinal estacionamento irregular queremos três deputados estão aqui três deputados possivelmente quando chegam na assembleia de manhã passam pela rua México a rua México tem quatro faixas de trânsito a da direita é usada como estacionamento principalmente ali na secretaria de saúde a do lado esquerdo é usada pelo ministério público a faixa da direita colada a que é possível estacionar é o estacionamento clandestino e você fica congestionado em uma única faixinha isso nenhum guarda de trânsito vê porque será pelo menos há uma curiosidade sobre isso então há muito que se consertar de fato e fechar os olhos para isso é fechar os olhos para o arbítrio então eu não me somo aqueles que querem eu não me oponho aqueles que querem agir nesse sentido ao contrário eu acho que tem que ter um esforço o que eu cobro do governador e eu assisti o depoimento dele na internet com os senhores três presentes os senhores não falaram quem falou foi o governador falar do estatuto das blitz eu louvo que seja feito mas as leis que eu aqui produzi caíram no supremo por vício de iniciativa está pronta a lei é só mandar de novo porque daqui a pouco o que vai acontecer vai chegar um agente do detran um presidente de plantão e vai querer recriar a vistoria para voltar toda aquela corrupção que havia então precisa também fazer leis além do estatuto que normatize isso e fiscalizar porque nenhuma lei no papel dá certo se não houver fiscalização eu acho que o que vossa excelência estão fazendo tem de fato mérito que é botar foco sobre essa questão é claro por mais que a gente possa brincar com vocês dizer que são os três mosquiteiros d'Artagnan portos e aramis vocês são muito pouco porque são 92 municípios mas se bota luz bota foco vem o estatuto se reedita essas leis declaradas agora recentemente 22 23 inconstitucional eu acho que a gente pode ter um estado mais vanguardista nessa área vou terminar mas antes do aparto ao deputado Alain obrigado deputado Luz Paulo o senhor foi muito feliz quando tocou nesse ponto dos 92 municípios eu queria aproveitar até para dizer que humanamente falando é impossível que nós estejamos em todo o estado às vezes as pessoas até perguntam ah por que que vocês só vão nas blitz que acontecem aqui na capital por óbvio porque a gente sabe através de denúncias através de aplicativo mas se nós tivermos que sair daqui para ir uma blitz na região dos lagos quando nós chegarmos lá já acabou a blitz então fica aqui inclusive uma orientação para o cidadão do Rio de Janeiro que cobre inclusive do seu deputado do seu vereador para que ele no seu município seja esse fiscal porque nós como deputado Luz Paulo bem disse só estamos jogando luz no que já acontece há muito tempo agora aqueles que moram em regiões distantes tem que fazer essa cobrança aos seus deputados aos seus vereadores para que eles também sejam fiscal deputado queria parabenizar a vossa excelência porque sempre sai na frente é um precursor e queria convidá-lo também somar nós com toda sua experiência e dizer que a gente fica muito honrado com vossas palavras em relação ao trabalho que nós estamos fazendo muito obrigado deputado eu que agradeço deputado Alain senhor presidente concluo pois aqui a minha fala e assumo aí a presidência para sua excelência encerrar as inscrições de hoje próximo orador escrito é o novo deputado professor Josemar vossa excelência dispõe de 10 minutos obrigado presidente o tema que me traz essa tribuna é a defesa do trabalho dos acesses mas eu não poderia deixar de comentar sobre alguns outros assuntos que também são fundamentais e que estão na ordem do dia presidente presidente Luiz Paulo os deputados que aqui me acompanham eu vi aqui a fala atentamente dos colegas e peço aos três que estão aqui que eu vou dialogar com a fala dos mesmos vi o trabalho vejo o trabalho da comissão acho que fazem um trabalho enquanto comissão importante mas quero me atentar que trabalharemos para que esta comissão não tenha trabalho seletivo e quando falo isso é na condição de um deputado que respeita os colegas que acha importante os colegas mas que vê também na cidade de São Gonçalo irregularidades que são feitas e ausências que são feitas inclusive pelo poder da prefeitura local a cidade de São Gonçalo não tem convênio com o Detro e as operações acontecem com a anuência do prefeito de São Gonçalo o prefeito capitão Nelson que é do partido de vossas excelências quero colocar aqui estarei também acompanhando e fazendo esse pedido do ponto de vista de que não tenhamos seletividade política se é para o trabalho ser sério o trabalho tem que acontecer e falo isso na condição hoje de único deputado da cidade de São Gonçalo neste parlamento visto que o colega virou secretário ou seja não podemos utilizar de uma importante ferramenta para se transformar apenas numa pauta uma pauta unilateral o respeito total aos colegas sabem que eu tenho respeito pelos mesmos diviso do ponto de vista político mas há de se entender e de se fazer o debate com esta dimensão dos mesmos temas que me trazem até aqui está a defesa dos ACS e a criação de uma frente parlamentar em defesa dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias nós protocolizamos no dia de hoje esta frente na qual terei a honra de presidir terá a deputada Dani Balbi que terá a deputada Marta Rocha que terá o deputado Muni Neto que terá a deputada Dani Monteiro que terá vários deputados e deputadas dessa casa por uma pauta muito importante os agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemia são fundamentais no trabalho e atenção básica e desenvolvem promoções de saúde e prevenção das doenças são trabalhadores e trabalhadoras que são aqueles que vão a casa das pessoas que fazem um trabalho na ponta que é fundamental e um dos problemas que hoje nós estamos tendo é que tramita a PEC 14 de 2021 que altera o artigo 198 da Constituição Federal e estabelece um sistema de proteção social e valorização dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias com isso traz um conjunto de fiscalizações e um conjunto de responsabilidades sobre o trabalho desses acessos quero dizer que eles são fundamentais na defesa de uma saúde preventiva uma saúde que não seja uma saúde hospitalar uma saúde que tenha no cidadão a sua prioridade e a nossa frente que surge deputados que aqui estão deputado Luz Paulo deputado Rodrigo Amorim deputado Alain Lopes deputado Felipe Pobel e demais deputados e deputadas ela tem alguns objetivos primeiro a condição dos trabalhos relacionados à segurança e à EPI que são os equipamentos de proteção individual desses trabalhadores e trabalhadoras bem como atualização dos salários bem como o respeito ao dinheiro que é repassado do governo federal para as prefeituras nós estaremos fiscalizando inclusive a prefeitura da minha cidade a cidade de São Gonçalo não repassa de forma correta os valores para os agentes comunitários de saúde isso é importante que a gente vai estar cobrando não vamos estar denunciando era uma luta que nós já tínhamos quando eu era vereador naquela cidade e que seguirei dando esta mesma batalha aqui no parlamento outro tema também que nós trabalharemos dentro dessa frente parlamentar é a aposentadoria especial e a luta contra a precarização do trabalho dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias é fundamental que tenhamos uma função na qual eles venham a ser estatutários hoje o seu regime é um regime que eles entram por concurso mas ainda seguem uma lógica da CLT quero falar isso porque é uma frente parlamentar que visa colocar essa casa num debate junto à sociedade e junto a um segmento da saúde que é fundamental por isso fica aqui a nossa proposição e a nossa colocação também frente a esse tema termino aqui meu breve discurso colocando e lembrando mais uma vez algo que eu já abordei ontem que são os profissionais que fizeram a greve que estão sendo perseguidos pelo governador governador este que não pagou não pagou o salário dos profissionais digo isso até porque esses profissionais estão fazendo reposição estão fazendo a complementação pedagógica que foi parte do processo de finalização da própria greve da própria mobilização e o governador assim não atende muito obrigado gostaria aqui também de saudar o presidente hoje que é dia de São Cosme Damião que é uma atividade cultural não apenas do estado do Rio de Janeiro mas de todo o país fica aqui um grande axé para todos e todas nesse dia de hoje não havendo mais oradores inscritos está encerrada a sessão do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro Obrigado.